E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu reajo aos melhores clipes de PUBG. BGM, vikendinha tá show, tá? Aqui já foi já, clima. Caralho! Aqui já foi já. Pô, é o duo wyme mais rápido que já vimos aqui. Pô, essa vikendinha nova tá muito bonita, tá? Tá muito foda. Enquanto eu falo, o Kony amassa uma agonizada de fundo aí. Mas eu queria saber de vocês, que quiserem deixar nos comentários aí o que vocês acharam desse remake de vikendinha. Eu acho que adicionou bastante coisa maneira pro jogo, tá? Se chama fone, amigão. Cara, o Kony destruiu uma agonizada. O maluco ficou puto porque ele tava ali. Sensacional, sensacional. Que bala. Caralho! Caralho! Olha esse cenário, cara, que foda. Pegou o daqui de baixo? Não, não, não. Não fiquei. Ok. Tá revendo. GG, GG. Tá na rua. Acabei de ver, tá aqui, ó. Marcado. Ih, meus. E aí, eu errei o cara todo. É complicado. Mas tem que botar aí nesses malucos, não? Ó, tá ali, ó. Pô, esse cara tá longe, hein. Tá rápido também. Nossa, o cara tá lagadaço. Nossa, toma. Caralho! Bofa louco. Começou a atirar e é isso aí? Gostei, gostei. Ih, fodeu. O cara tá de 12. Toma. Porra, na panela? Pô, esse é pra tiltar demais. Ele acertou um tiro. Isso que é foda, né? Porque se tu ver vários clipes que a gente já postou aqui, um tiro de 12 matando geral. Aqui o cara, sem colete, sem porra nenhuma, matou. Nossa, que bala. Inclusive, baita bala. O cara tá aprontando. Hum, saquei. Puta, essa roupa aí tá muito parecida com os bonecos, hein. Acho que a ideia é fazer o bait aqui. Puta, você tá se colocando. Não tem nem os caras de armadura aqui. Ele só se colocou no ambiente que parece. E, cara, tu vai acreditar, tá ligado? Mano, coitado do maluco. Coitado do maluco. Mano, imagina esse cara olhando o replay, tá ligado? A câmera da morte vai ver depois. Pelo amor de Deus. Nossa, é o pre-fire do pai. Que isso? Que que é isso? Mano. Que que é isso? Esse transfers aí, caralho. Frogman, simplesmente. Rodra, ele vai. Rodra, ele vai. Meu Deus. Caralho. Que que foi isso, cara? Aí é o show da MG3. Mano. Aí. O cara deitado, pegando o pessoal de frente, é só abraço, né? Ah, peraí. Que que é isso aí? Mano, mas o cara não morreu. Parece que o Vista acertou muito tiro no cara. Não parece não? Porra. Peguei um. O outro lá. O outro foi por lá. Mano, eu dei muito tiro nele. Eu peguei. Peguei. Que bala. Tava só o... Poxa. Tava pontinha na cabeça ali. Até ele. Matou. Tava. Peguei. Peguei. Nice. Cego. Cega. Nice. Boa, boa. Como é que isso foi HS, pô? A 12 é muito roubada. A 12 é muito roubada. Meu Deus do céu. O Afroginho tá fazendo ela limpa no compound. Finalizaram pra ela. Opa, pegaram aqui. Cara, a 12 é um bagulho de outro mundo, cara. Pelo amor de Deus. E esses smokes coloridos aí, tem a amarela, tem a roxa. O que vocês acharam? Positiva, né? Eu acho massa, tá? Eu acho massa. Vai passar a ponte. Nossa. Eu senti que ia sair do limite, né? Tipo, é o pixel a mais e o cara tá atrás de uma pedra, velho. Ok, vamos pra aí. Hum, os dois caras dando valte. Nice, nice. Vamos meter o crash. Uuuh. Opa, esse foi. Os dois caras já vieram... Já vieram e ir embora. Porra, HBZ é muito bom, cara. Olha uma chitada aí, ó. HBZ. Porra, HBZ joga muito, cara. Ih, tem um... Caralho, olha esse quick spawn. Puta, maluco. Nossa, mano. Vamo comigo. Uh, escapou. É um ponte de vidro, deve estar. Ele vai morrer. Pô, que wipezinho bonito, hein. Estão tomando cortes lá, tá? Boa. Mais um. Caralho, M16 close range. Combate por resistência. Isso aí. Boa, Aipi. É o famoso tem que trabalhar com o que tem, né? Tem uma A-N16, isso aí, pô. Vem, tagzinho. O que os caras estão fazendo? Vou tentar. Eu vou com força. Ah, caralho. Meu Deus, que isso? Vai na mão, vai na mão. Caralho. Deu certo isso? Ainda, velho. Caralho, o bagulho estava preso em cima da escola. Não, pra cima ou não? Que? Pra cima, moça. O bagulho está voando, irmão. O que é que não tem nenhum kit? O melhor jeito é salvar o blindado, tá? Ok. Que isso? Ok. Mas você não quer escutar a voz da verdade. Eu sempre falo. Puta, isso é muita tristeza quando acontece, cara. E acontece algumas vezes, já. Ele deixou o carro na moralzinha. Não foi, tipo, porra, o carro estava muito rápido. Mas olha isso. Pera! Quanto acha que vai... Ou menos. Olha o que... Olha o que se metecapo tu fez, velho. Pô, onde é que foi parar o carro, velho? Onde é que está o carro, irmão? O carro foi em parangia o carro, velho. Pelo amor de Deus, né? Meu Deus. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, quem assistiu até aqui, deixa um comentário aí. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!